Se eu pudesse libertar a luz que existe em seu olhar No frio dessa solidão sem fim Se alguém pudesse adivinhar o que fazer, o que falar O encanto pra fazer o amor surgir Trazer você de vez pra mim O tempo vai passar Eu sei pra sempre que vou levar o seu amor Por onde for você nasceu pra mim Só pra mim Vem pra mim Vem pro meu coração Eu vou guardar o meu amor Eternamente pra você Que eu sei que vai olhar pra mim Então, enfim Vou ser feliz O tempo vai passar Eu sei pra sempre que vou levar o seu amor Por onde for você nasceu pra mim Só pra mim Vem pro meu coração Vem pro meu coração Então, eu sei pra sempre que vou levar o meu amor